Aqui é o corpo de bombeiros. Aqui é o corpo de bombeiros. Estas zonas foram decretadas como perigosas. Por favor, refugiar-se o mais rápido possível. Refugiem-se o mais rápido possível. Refugiem-se o mais rápido possível. Para destruir o poderoso Satangos, é preciso as cinco crianças irradiadas pela luz. Nesse mesmo momento, com o objetivo de destruir Jaspion, Magaren continua o treinamento com seu pai, o poderoso Satangos. Jaspion... Jaspion... Tchau, tchau. Por hoje é só. Muito obrigado, meu pai.